E agora vamos falar de Lacoste, viu? Essa marca francesa desde 1939, um sucesso mundial. Está presente no Piauí também, todos os meses a gente traz para vocês algo e hoje vamos falar do Dia dos Pais, apresentando para vocês a nova coleção e tem uma especial, viu? Com a temática esportiva, aproveitando esse espírito de Olimpíada. Vamos ver? O mês de agosto, então, já chegou o Dia dos Pais, um período de esporte, né? O Brasil cedia a Olimpíadas e a gente vai falar agora sobre moda Lacoste, que tem tudo a ver com esse universo, French Sporting, isso mesmo. A Marcela já está aqui, já vai falar um pouco mais para a gente do que é essa nova coleção, esse espírito esportivo da Lacoste e hoje a gente apresenta para vocês essa novidade. Está tudo muito lindo, né, Marcela? Olha só, eu já estou usando uma das camisas do Brasil sempre nesse período. Sempre, né, Rivanildo? E o bom é que a gente, a Lacoste, mais uma vez surpreende o público, assim como aconteceu na Copa do Brasil, que eles fizeram uma campanha exclusiva de peças com todo esse espírito brasileiro. Volto agora nas Olimpíadas, mas de forma mais diferente e ainda mais divertida, porque além das peças alusivas ao Brasil, nós vamos ter também a outros países, tipo Itália, Canadá. Então, assim, o bom da Lacoste é que ela, dessa vez, ela proporcionou para o seu público peças, não só com a linha do Brasil, mas também de outros países, para celebrar esse momento mais uma vez que o Brasil recebe um grande evento, que é as Olimpíadas, e com isso agregar estilo, atualidade, quer dizer que tudo isso é ligado ao DNA da marca. E é bem múltipla, né, tem todos os estilos para homens, sobretudo mais jovens, esportivos, esse é o espírito também, mas tem um estilo mais clássico também, Marcela. O interessante da Lacoste, Rivanilto, como você já sabe, é que ela engloba realmente todos os perfis de consumidores e de pais e de homens, porque ele vai desde o jovem, desde aquele DNA mais esportivo, aquela camisa mais alegre, com crocodilo maior, também é o mais requintado, que é a nossa linha clube, que é para aquele pai que já gosta mais daquele estilo mais conservador, o crocodilo já no surtone, que é o tom sobre tom, ou então o crocodilo da linha clube, que é o crocodilo prata. Então, assim, a Lacoste realmente engloba todos os perfis de consumidores, que vão desde os mais atletas até os mais conservadores, e também passando pela linha básica, que são as nossas ícones, a Polo L1212, que tem uma cartela de cores imensas. Então, assim, o bacana da Lacoste é justamente esse, é englobar todos os clientes de maneira sutil e de maneira elegante. E olha só como a Meu Norte está no Maranhão, você também tem a sua opção de ir até lá e escolher tudo isso na loja da marca em São Luís, né? Ou seja, duas unidades cada vez mais presentes em toda a região. Lacoste é isso, internacional mesmo. É, e a gente fica muito feliz, porque agora a gente recentemente, a gente está fazendo um ano de loja, então é uma loja recente, mas a gente vem conseguindo galgar o espaço dentro da cidade de São Luís. E a gente só tem a agradecer mais uma vez a nossa clientela. E o interessante, Rivanildo, que pessoas daqui de Teresina, que já são nossos clientes aqui em Teresina, vão para a loja até mesmo por visitar, por uma curiosidade. E isso é legal, porque a gente mostra que a gente está conseguindo fidelizar essa clientela. E esse respeito a gente só conquista realmente se a gente faz um bom trabalho. E isso é que é o legal, né? E olha só, para destacar o DNA da marca hoje, o modelo convidado, né? Que está apresentando para vocês os looks da nova coleção Lacoste, é francês. Que é o Filipe, que já está passando uma temporada em Teresina. Por sinal, ele está super bem de Lacoste. Super bem. E o que a gente busca sempre realmente mostrar para os nossos consumidores, para os seus telespectadores, é justamente trazer realmente esse DNA da marca. Então, nada melhor do que trazer um francês. Então, assim, para representar a nossa marca. Então, as peças estão lindas, as peças estão, assim, bem, bem, bem modernas. O melhor, Ivanildo, conta bem com o desconto, que sempre nesse período do Dia dos Pais a gente consegue prolongar o desconto. Então, assim, nós temos descontos nas peças básicas que nunca... As básicas, viu? É bom dizer que não engloba essa coleção temática de esporte das Olimpíadas. É para linha básica, desconto progressivo, que vai até 40%, é isso? 50? Até 40% nas linhas básicas. E toda a loja, nas camisas de tecido, de alfaiataria, nas calças, bermudas, polos, tichos, também nós estamos com promoção. Então, assim, você vai agradar o papai e também vai agradar o seu bolso. Então, marca francesa hoje sendo apresentada pelo Filipe, que é francesa, que mora em Teresina e destacando essa marca que tem toda uma história mundial desde 1933, não é isso? Isso, Ivanildo. E o bom é assim, como a marca já tem mais de 80 anos, ela sempre se reinventando e sempre trazendo para o Piauí e para o Maranhão agora peças descontraídas, peças despojadas, mas sempre dentro do DNA. E nada mais interessante e bacana de celebrar junto com o Brasil essa linha voltada às Olimpíadas. Já estou na torcida, você também pode ficar, aproveita, vem comprar o presente do Dia dos Pais, Lacoste, no Riverside Shopping. Isso mesmo, né, Marcela? A gente arrasou. E hoje o Filipe, por exemplo, representando muito bem a marca que tem o DNA francês para francês e para todos nós. Para todos nós. E lembrando, Ivanildo, que as confecções de calça, elas são a modelagem brasileira. Então, assim, realmente a marca tenta realmente se adaptar ao nosso estilo. E nada mais legal do que deixar os pais bem arrumados, sofisticados e ganhar um presente de Lacoste no domingo, né? E nada mais legal do que deixar os pais bem arrumados.